O primeiro passeio ciclístico do Sesc em Pato Branco foi organizado para comemorar o Dia Nacional do Ciclista. Então hoje o Ciclo Sesc é o primeiro que nós estamos realizando aqui no Sesc em Pato Branco, até em comemoração ao Dia do Ciclista, mas no mesmo tempo o nosso é um passeio, é para você vir, desfrutar com a família, até a gente pode ver aqui crianças e a ideia é essa, é um percurso curto para aproveitar a cidade e ao mesmo tempo curtir esse dia maravilhoso que está hoje e aproveitar. O passeio pelas ruas de Pato Branco motivou as pessoas a participar. Gustavo Ottoni, que pratica o ciclismo há um ano, participou com o filho Caetano. Hoje a gente veio prestigiar o evento com o meu filho Caetano e primeiro de muitos aí que a gente vai participar. E que tipo de benefícios você acha que o ciclismo trouxe para ti? A questão de condicionamento físico, a saúde em primeiro lugar. É bacana pegar a bike e sair com os amigos. Sim, bacana. Paulo Ferguts destaca que esses eventos ajudam a divulgar o ciclismo como uma atividade de esporte e lazer. A gente aproveitou aqui para dar apoio ao Sesc nesse pedal em comemoração ao Dia do Ciclista, Dia Nacional do Ciclista, que foi ontem. E reunindo os ciclistas, principalmente as crianças, as famílias, para começar nesse mundo da bike que atrai muitas pessoas. E o legal do ciclismo é isso, dá para a família inteira praticar. Isso, é o que a gente sempre fala, a bike tem vários estilos, então cada um se acha ou é um passeio ou às vezes é por lazer. O cara trabalha o dia inteiro no escritório, sai para fazer um exercício e já está em contato com a natureza ou mesmo pelo esporte. Então hoje que a gente está num passeio, o negócio é compraternizar e incentivar os ciclistas e a nova geração. O locutor especializado em ciclismo, André Tímbula, viaja o Brasil participando de eventos de ciclismo, um dos esportes que mais cresce no Brasil. Exatamente, hoje eu sempre falo que o esporte que mais cresce no Brasil e também no mundo é o ciclismo. E por que disso? Eu sempre falo que o ciclismo é o único esporte que ele proporciona algo que nenhum esporte tem, que é a superação individual, que é aquilo de você comprar sua bike, fazer 20, 30, 40, 100, 200 quilômetros, fazer as maratonas e que você quando faz, você sente aquela satisfação de dever cumprido. E lógico, você olha para trás e pensa, jamais eu achava que conseguiria fazer e eu realizei. Então o ciclismo hoje cresce também por causa disso. O Dia Nacional do Ciclista também é importante para promover o uso da bicicleta, um meio de transporte sustentável e viável. É preciso lembrar que não apenas os esportistas, mas também muitos trabalhadores, usam a bicicleta e precisam trafegar com segurança e respeito. O Dia Nacional do Ciclista foi definido através de lei nacional em memória ao ciclista Pedro Davison, de 25 anos, vítima do trânsito brasileiro, atropelado em 2006 enquanto pedalava na capital federal.